O Repetório de Desculpa Os seus erros eu garanto que o pior É achar que sempre vou estar aqui Sabado a noite você pode achar E o bobo é pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar, vai chorar de saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Sucesso Zé, salponeira Zé Filho Acabar a saída é reverter a culpa Em argumento a saída é reverter a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que sempre vou estar aqui Sabado a noite você pode achar E o bobo é pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar, vai chorar de saudade Aí você vai procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Volta Volta Rola o suíço Para a batida meu menino Vem no meu suíço Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto De iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Lembra no começo era diferente Nunca faltava amor Tinha tempo pra gente E hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você só me usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto De iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Olha o suíço Olha a batida meu menino Fiquei no prejuízo Você só quis fazer sexo comigo Você só me usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor E eu fazendo amor Morto De iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Fiquei no prejuízo Tudo parecia, mas não era um sonho Era tão real Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você insiste e eu vou me entregar O meu coração que vai ser só seu E já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Era tão real Quando toco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você insiste e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você insiste e eu vou me entregar O meu coração que vai ser só seu E já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz tempo que eu não sei o que é amar Oh minha linda bela, já faz tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Por isso o Igor é batido meu em mim Desejo a você o que há de melhor A minha companhia, pra não me sentir só O céu e a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa é brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais Sei que o meu melhor lugar hoje é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Oh meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores de emanga E dar o paraíso, pra gente se encontrar Uma viola toca, melodia pra gente dançar No clara das estrelas, no clara das estrelas No clara das estrelas, a água ilumina Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade Oh meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Uh! Outro Repertorou, música nova Ondeira Ismael, os freios avisaram A novinha mandou um vídeo, disse que tá carente Depois da vaquejada só pensa na gente Tava na timbancada quando me olhou Senti o arrepio, o peito disparou O rio, o último boi, o tempo foi pra ganhar Olhei pra pra terra, ela tava a cenar Gritou valeu, o boi, o vaqueiro venceu E fui comemorar só ela e eu Aí o carro balançou, carro balançou Depois da vaquejada vejo que olhou Aí o carro balançou, carro balançou Era só eu e ela fazendo amor Aí o carro balançou, carro balançou Depois da vaquejada vejo que olhou Aí o carro balançou, carro balançou Era só eu e ela fazendo amor Roluzulinho, olha a batida, meu menino A novinha mandou um vídeo, diz que está carente Depois da vaqueigada, só pensa na gente Tava nas de bancada quando me olhou Senti o arrepio, o peito disparou O rio, o último boi, você foi pra ganhar Olhei pra pra terra, ela tava a cenar Vitor valeu, o boi, o vaqueiro venceu Eu fui comemorar só ela e eu Aí o carro balançou, carro balançou Depois da vaqueigada, vejo que olhou Aí o carro balançou, carro balançou Era só eu e ela fazendo amor Aí o carro balançou, carro balançou Depois da vaqueigada, vejo que olhou Aí o carro balançou, carro balançou Era só eu e ela fazendo amor Música Mais um falando de amor Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivo pra ser infiel Ontem tava vendo o dever em casa Pegou uma mensagem que eu não esperava Uma proposta quase recusada Passar a noite no motel Eu me arrumei e te esperei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me dei um beijo e eu sentei o mesmo bruxo Senti com os meus pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Você falou que amava o pé do rio Sabendo que você só tava ali pra me usar Você ainda me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me dei um beijo e eu sentei o mesmo bruxo Senti com os meus pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Você no canto, cabelo, bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Você falou que amava o pé do rio Sabendo que você só tava ali pra me usar Você ainda me ama Você ainda me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Música Música Mais uma no repertório novo Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia só Achei sua foto no meu celular Não te esqueça Não te esqueci e me diz como é que pode A sofrer Me ensina por favor Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Música Meu parceiro é o meu cavalcante Ache do Andrari Meu parceiro Carleiro do Paredão Música 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 Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia só Achei sua foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode E você me tirou o coração E eu não tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Música 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 Olha o swing do rocker Música Música A maquejada tá rolando Os paredão tão tocando As novinhas vão descendo E os caba tão tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a bundinha de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as minas vão até o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a bundinha de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as minas vão até o chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Atengue aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Até que aí vai O Zé da Suíça é os velhos da pisada Ao vivo Vivendo com o Suíça Ou há mais de um Ensayando uma recaída O número já tá na tela É só apertar verde que liga Me dê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver O Zé da Suíça E onde está Ela vem Com o Silado que passa Ia, ia Pra convertar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Suíça O Zé da Suíça Me diz O Zé da Suíça O Zé da Suíça O Zé da Suíça O Zé da Suíça Ou há mais de duas horas Ensayando uma recaída O número já tá na tela É só apertar verde que liga Me dê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Sua inspiração E onde está ela Vão com o furrãozinho Que falta Ia, ia A completar essa chamada Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu vi Você me chama de Benzinho E agora é a batida Meu menino O Zé da Suíça O Zé da Suíça O Zé da Suíça O Zé da Suíça A gente se conheceu Uma vaquejada Eu derrubando o boi Você na arte bancada Acenando e aplaudindo Pra chamar minha atenção Não demorou Pra ganhar meu coração Eu desfilando No meu cavalo alazão Ela gritando Vai vaqueiro campeão Bati a senha Derrubei o boi no chão E a gente foi comemorar No caminhão Era o caminhão balançando Vai que já tá rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando O juiz me chama E a gente só chamando Era o caminhão balançando Vai que já tá rolando E a gente só chamando Era o caminhão balançando O juiz me chama E a gente só chamando A gente se conheceu na vaquejada Eu derrubando o boi, você na arquibancada Acenando e aplaudindo pra gravar minha atenção Não demorou pra ganhar meu coração Eu desfilando no meu cavalo alazão Ela gritando vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chama Era o caminhão balançando, o juiz me chama E a gente só chama Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só chama Era o caminhão balançando, o juiz me chama E a gente só se amando Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida Já passou das noites e eu não toquei em vivida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria a mesma boca todo dia Meu parceiro é o decavaltante, aqui do Nenaripe, meu parceiro valeu do paredão E vem no meu suíço, um deles maiores que é da risada ao vivo Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida, já passou das noites e eu não toquei bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar, na balada tirei meu nome da lista Eu baixei sem procurar, viciei só de provar, no coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais, quem beijou, 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 não beija mais Nenhum amor de balada virando amor da minha vida, quem diria E quem pegou, 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 não pega mais, quem beijou, 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 não beija mais Nenhum amor de balada virando amor da minha vida, quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Eu vivo pra galera, Lê Maia, o cara da pisada, viveram meu suíço Eu fui com meu batrão pra zona do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda, olhar misterioso derrubou na faixa Foi o meu coração, bateu misteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Com ela não posso ir, com ela não posso ficar Ela abriu um monte de tudo e resolveu me acompanhar Tocou o fio pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no interior Tocou o sul pelo sertão, carro do ano pra morar comigo no meu caminhão Tocou o sul pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no interior Tocou o sul pelo sertão, carro do ano pra morar comigo no meu caminhão Eu fui com meu batrão pra zona do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda, olhar misterioso derrubou na faixa Foi o meu coração, bateu misteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso ir, com ela não posso ficar Ela abriu um monte de tudo e resolveu me acompanhar Tocou o fio pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no interior Tocou o sul pelo sertão, carro do ano pra morar comigo no meu caminhão Tocou o fio pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no interior Tocou o fio pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no meu caminhão Tocou o fio pelo calor, fredo e asfalto pra viver comigo no meu caminhão Legenda por Sônia Ruberti